Fala rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana e antes de mais nada, não teve vídeo ontem, então Feliz Natal aí mesmo que atrasado para todos, espero que todos tenham passado muito bem aí com toda a família e o que esperamos de tudo isso é muita saúde, é o que a gente necessita né galera, é isso aí. Bom rapaziada, vou estar mostrando um velho novo método da gente estar duplicando o solo Muita gente me pediu aí um glitch solo, tá, então tá aí para quem quer duplicar massivo com placas limpas, vai servir tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. Galera, é um glitch que já funcionou há algum tempo e com alguma mudançazinha, pouca coisa coisa, tá, ele voltou a funcionar depois do hotfix aí, então é o seguinte galera, é... Siga o tutorial, não pule o vídeo porque tem informações super importantes aí. Quais os requisitos para este glitch aqui? Primeira coisa, a gente vai precisar de ter o escritório executivo, exatamente, qualquer escritório executivo da cidade vai dar certo, contando que tenha, tá galera, lá dentro do escritório executivo, que tenha garagens vazias, exatamente, tá, pelo menos uma para a gente estar salvando o veículo. O número de vagas vazias será o número de carros duplicados. Precisamos ter também a oficina executiva para que depois que a gente duplique a gente possa fazer, né, uma mudança no veículo, ok? Precisamos ter também, obviamente, aqui o nosso centro de operações móvel para que a gente possa estar fazendo as duplicações, tá, e aqui no espaço 3 o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro vocês vão deixar de cara um Elege RH8 ou um carro que vocês vão estar perdendo aí, tá galera? Inicialmente é isto aqui. Outro detalhe super importante, passem em qualquer conveniência, escritório executivo, complexo e encham de Pitzwasser, ou seja, as cervejas, porque a gente vai necessitar para estar saindo de dentro do centro de operações móvel, ok? Então vamos diretamente aqui, tá galera, para dentro do com, para a gente estar começando aqui o bugzinho aqui, ok? Vamos lá. Bom galera, é uma ressalva que eu tenho a fazer, tá, principalmente para quem não tem o kit, ou melhor, para quem tem o kit criminal comprado, né? Para quem é do Xbox, por exemplo, tá, se não aparecer, é, vá até o menu, né, do Xbox e volte, que deve aparecer. Para quem é do PS4, se não aparecer, feche o jogo, calibre a tela e retorne, provavelmente deva aparecer. Para quem tem o kit criminal comprado, infelizmente não temos uma solução para estar aparecendo essa opção de comprar, tá galera? Infelizmente. Então, como é que vai acontecer isso aqui galera? Prestem atenção, tá, que eu tentei fazer outras vezes, mas para mim deu de primeira, tá galera? Espera o personagem ligar o veículo, tá? A gente vai apertar Option, GTA Online, vai vir aqui em Kit Criminal, prestem atenção, tá? Que dessa vez é diferente. Vamos colocar o cursor em cima de Comprar, tá? E aqui a gente vai apertar X e L2 para dar ré no veículo ou acelerar, tá? O detalhe é o seguinte galera, não pode dar a tela preta, ok? Então, o esquema aqui primeiro é o X, fração de segundos, depois o L2 ou R2, ó. Vamos lá, ó. Aperta o menu de interação e saia do veículo. Olha só que o veículo desapareceu e o menu de interação a gente tem que apertar. Então galera, o que mudou foi isso. No antigo a gente tinha que apertar junto L2 e X, né? Na tela preta a gente seguiu o amigo, agora é diferente. A gente abre o menu de interação, vem aqui inventário, lanches, dois cliques rapidamente em cima da Pizza Wasser, no segundo clique e mantenha pressionado o dedo no X para que ele possa estar bebendo todo o conteúdo, tá galera? Porque senão ele não vai desmaiar aqui, né? Senão ele não tem o coma alcoólico. Galera, prestem atenção. X, tá? A fração de segundo L2 ou R2, tá? Não pode dar a tela preta. Viu que não deu a tela preta? Aperta o menu de interação, ok? E aí é só apertar o triângulo ou Y para sair do veículo e aí o veículo desaparece, ok? Bom, restauramos aqui na porta do hospital. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, eu sugiro a vocês a registrar como chefe, pegar um veículo de chefe, tá? Eu sugiro que não peguem um veículo pessoal aí, tá galera? Ou então, peguem um carro de NPC, porque a gente vai ter que vir nessas imediações aqui, tá galera? Próximo a Los Santos, lá do centro da cidade, tá? Então, vou pegar o Buzzer e vou dar um corte aqui também para não estender mais ainda o vídeo, ok? Vamos nessa! Bom, galera, chegando aqui, a gente solicita o nosso centro de operações móvel, ok? Tem que solicitar, porque obviamente a gente vai necessitar dele. Então, aonde eu disse, tá galera? É aqui, ó. Pode ser aqui debaixo também dessa marquise, mas eu prefiro... Tem uma marquise ali, parece que é no shopping, sei lá. Tá galera? Bem aqui, ó. Olha só. Aqui. Ok? Bem aqui debaixo, ó. Vamos lá, parece um estacionamento, não sei o que é, tá? E a gente coloca ele aqui, ó. Perto desse duto de ar aqui, ó. Ok? Bem aqui. Bom, desça do veículo, né? Do caminhão. E agora a gente vai ligar para o mecânico e vamos solicitar ele o veículo que a gente quer duplicar. Surgir o Wifi Futuraço, tá galera? Para a gente estar fazendo isso aqui. Olha só. Então, ligue para o mecânico, mas quem quiser duplicar aí também o Elege, né? A Slamvan, não sei como é que está os valores desses veículos, tá galera? Porque tem muito tempo que eu não duplico esses veículos aí. Eu costumo duplicar mesmo. É só o Wifi Futuraço que vale aproximadamente 2 milhões de dólares, dependendo da tunagem do veículo aí. Ok? Então, solicitem aí o veículo, tá? E vamos colocar o veículo, tá galera? Na traseira do com. Olha só que eu tenho uma placa zerada. Só mesmo para mostrar, tá? Que vai pegar a placa do Elege. Ok? Olha só. Vamos deixar aqui, ó. Nessa distância, eu acho que aqui está legal. Por que, galera? Porque o esquema é o seguinte. Na hora que a traseira do com, né? A carreta começar a pular, a gente necessita que ela pare de pular. Ok? Eu deixo a porta aberta. Vou até a cabine. Vamos desacoplar, né? A boleia da carreta e rapidamente a gente corre para dentro do carro. Setinha da direita, tá? Soltou a carreta, eu volto rapidamente para dentro do carro. E esperamos agora a carreta parar de pular, tá galera? Olha só. Assim que ela parar, a gente coloca a setinha da direita, ó. Parou. Setinha da direita, confirmo. De novo. Setinha da direita, confirmo. Tá? Porque se não, galera. Se ela estiver pulando na hora que coloca a setinha da direita, vai tomar uma tela preta infinita. Olha aí. É o primeiro veículo duplicado, tá? Já pegou a placa do Elege RH8, que estava aqui dentro. E agora é só a gente ir até o nosso escritório executivo. Qualquer um deles, tá galera? Basta ter pelo menos uma vaga vazia aqui dentro para estar salvando o veículo. Ok? Então, não é essa. É essa aqui. Tem que estar vazio. Ok? Chegou aqui dentro, galera. Segue a tônica aí de todos os glitz dessa forma aqui. Abra o telefone, né? Venha na Legendary. Vamos comprar um Elege RH8, tá? E vamos colocar dentro do centro de operações móvel. Não se esqueça deste detalhe. Entro no veículo. Coloco setinha da direita. Para a gente estar acessando a oficina. Porque agora é hora da gente estar fazendo qualquer mudança neste veículo aqui. Sugiro aí o emblema do comando ou a cor da placa. Tá, galera? O que vai ter menos custo aí, tá? Então, faça qualquer mudança aí. Bom, vamos sair para o térreo e vamos para a segunda duplicação, tá galera? Vamos nessa aí, que é massivo o glitz com placas limpas, tá? É o melhor de tudo, né? Então, olha só. Chegamos aqui. Veja que a nossa carreta spawnou no meio da rua. A gente volta para a boleia do caminhão. E vamos novamente pegar aqui a carreta. Não é aquele glitz nota mil, tá galera? Mas para quem estava pedindo um glitz solo aí, tá aí. E dá para a gente ir se virando por enquanto. Ok? Olha só. Mais uma vez eu deixo ele aqui. Ok? Voltamos para o veículo. É trabalhoso? É um pouco trabalhoso, mas dá certo, tá galera? Com paciência dá certo. Deixo o carro aqui. Ok? Voltamos para a carreta. Vamos separar a boleia da carreta. Segura o setinha da direita. Olha só. Soltou. Corro para o isso e futuraço rapidamente. Ok? Espera o caminhão parar de pular a carreta para a gente colocar a setinha da direita. Parou. Setinha da direita. E confirma com o X aí. Tá galera? E aí? Olha só. Tomei um susto achando que ia tomar a tela preta infinita, hein galera? Mas... BAM! Deu certo. Ok? Aí novamente, olha só. O caminhão spawna aqui. A carreta. E a gente novamente volta lá para o escritório executivo. Para estar salvando estes veículos aí. É massivo. Tá? É... Dá para... Com placas limpas, né galera? Então, a única ressalva que eu faço também. Não vendam mais de dois ou três veículos por dia. Num intervalo de uma hora e meia, duas horas. E não vendam mais de sete veículos. Tá galera? Num período de trinta e uma horas reais. Não é horas do jogo, tá galera? Horas reais. Essas são normas que a gente deve seguir. Porque são normas da Rockstar. Para quem não quer cair no limite diário de vendas aí. Ok? Então, está dado o recado. Tá galera? Não se esqueçam e não abusem aí. Porque... Está aí o glitch para a gente estar faturando uma graninha. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Tinha tomado hotfix. Mas está aí uma nova solução. Tá? Dupliquei só esses dois meses para mostrar. Que funciona realmente. E vale a pena para quem tem paciência aí. Tá bom? A única coisa que eu peço é o like. Mais uma vez. Para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal. Por este mundão afora. Sem contar que o like é que nos incentiva cada vez mais. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.